para você que quer ajudar a manter nossos animais resgatados saudáveis e felizes as informações estarão na descrição do vídeo pessoal hoje é o último dia do ano enquanto todo mundo tá né fazendo churrasco comemorando virada de ano e como sempre né a gente tá aqui na praia na praia a praia só se for praia de pelo olha que o tanto de pelo que a gente tirou no quintal do quintal inteiro isso e a branca só tá com sono ali ali eles ali a joia se já limpou ali dentro tem ração e água ali bonitinho pra eles como sempre né o tapetinho deles aqui é a cara da mila e aí me lesquei eu sou eu sou milha e eu me lesquei alguém tá calmo aí um monte de pelo ó uma tufa de pelo gente é muita coisa é muita coisa vai ter gente falando que tá caindo pelo do cachorro porque tá doente não porque são castrado e pós-castração é sempre assim é por causa da anestesia né sempre fica uns anos ainda caindo né fica fica um bom tempo caindo fora que é muda também né aqui ó o bitu sempre carente aqui é a branca a piquituxa essa aqui é pequena ela é sempre quietinha no no canto dela mesmo só que de vez em quando é que eu não gravei ainda pra vocês ela sobe em cima do muro pra ver o que que tá acontecendo na casa do vizinho olha lá né ô fifi pessoal vocês lembram é do filhote que a gente foi resgatar tem vídeo aqui no canal que ele tava apanhando no dono é bebia chegava em casa batia nele era um filhotinho ainda pequeno não sabia o que tava fazendo né é você se lembra então vim contar pra vocês o que aconteceu com ele e eu vou mostrar pra vocês aqui pessoal ao filhotinho olha o tamanho que tá o filhotinho bom pode nem mais chamar de filhote né né filhote olha o tamanho essa aqui é a neninha vocês lembram que a neninha era maior que ele quando chegou olha a diferença agora ó fifi você tá babando no meu pé ele é um cachorro de porte grande e babão a gente chama ele de gordinho mas o nome dele é Zeus né Zeus né Zeus né Zeus né Dudinho e olha a Dara olha a diferença de tamanho dá pra comparar a Dara com com ele Zeus gordinho e aí filho gordinho agora é goidão né agora é goidão e esse morcão e esse morcão e esse morcão e esse morcão e aqui pessoal como vocês podem ver que a casinha do Spike tá aqui você já deve até saber por que que ele tá aqui né a casinha dele do Spike porque simplesmente esse aqui quebrou aquela outra casinha por quê? porque ele é muito grande pra entrar na casinha ele entrou na casinha olha que ele levantou e arrancou o teto junto daí foi fazendo isso fazendo isso até quebrar um encaixe daí como o Mike cabe nela de boa então a gente deixou lá pro Mike e trouxe a casinha grande daí dorme é ele e a Nininha dentro da casinha e a Dara dorme na é dorme nas caixinhas ela gosta dessa caixinha e também não tem mais casinha né por isso que eu tô aqui eu já quero ver eu já quero ver